Conecta Meio Dia com Ítalo Santos Olá, boa tarde, agora Meio Dia em Ponto. Um caso suspeito de varíola dos macacos foi registrado em Araras. Conversamos com a diretora de Vigilância em Saúde, Margarete Pagote, sobre o paciente, os sintomas e o período de transmissão da doença. É uma pessoa que viajou, foi para outro estado, um paciente jovem e também o que fez desconfiar as bolhas, muitas bolhas pelo corpo, a coceira. E o que a gente percebeu que tem acontecido com as pessoas agora é que tem aparecido muitas bolhas na boca, que não era um sintoma que era falado no início de quando começou. A pessoa começa a transmitir dois dias antes do início dos sintomas e ela transmite até dez dias depois dos sintomas. Febre de 38 graus, dor no corpo, dor de cabeça, fraqueza muscular e o que a gente fala que caracteriza a doença é o aparecimento de bolhas com secreção. A vacina contra a meningite, C, já está disponível em todos os postos de saúde de Corderópolis. Para tomar as doses, os pais devem apresentar a carteirinha de vacinação. A meningite é transmitida por vírus e bactérias e provoca dor de cabeça e nuca e rigidez no pescoço. O imunizante é aplicado em duas doses nos bebês, com três a cinco meses. Já as crianças de até 12 anos que não tomaram nenhuma dose também devem ser vacinadas. Limeira está há 43 dias sem chuva e isso deixou o sistema de captação de água da cidade em estado de atenção. Como todos os anos, o período de estiagem e o tempo seco exigem cuidados com a saúde e o meio ambiente. E um dos principais alertas é com o nível de água das represas, que diminui de forma considerável. Em Limeira, o reservatório que abastece a cidade opera com um nível médio de 10 metros cúbicos. Hoje, ele está com 3,5. O porta-voz da empresa responsável pela captação diz que é possível fazer o serviço se ele estiver com até 1 metro cúbico. Se diminuir ainda mais, existem outras alternativas de emergência. Quando esse nível chega no limite da nossa captação, a gente aciona através de sifões, são dispositivos que a gente coloca, para acelerar o ganho de nível dessa represa e faz o complemento do abastecimento e consegue assim manter todo o abastecimento da cidade de forma regular. A água que abastece Limeira vem principalmente de dois mananciais, o rio Jaguari e o Ribeirão Pinhal. De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, nos últimos três meses, choveu na foz do Jaguari apenas 49 milímetros. Em julho, foi só meio milímetro. E isso equivale a menos de 3% da média esperada para o mês. O estado é de alerta e para não se tornar emergente, a população deve ter consciência e diminuir o consumo de água, já que ainda não há previsão de chuvas para os próximos dias. A gente tem um site que se chama Jogando Junto pela Água, que contém todas as informações necessárias para que a população, principalmente nesse período, possa fazer sua parcela de contribuição e evitar desperdício, usando a água somente para a higiene pessoal e alimentos. Veja as oportunidades no Posto de Atendimento a Trabalhadores de Jaguariúna. Assistente Administrativo, Farmacêutico, Garçom, Mecânico Automotivo Diesel e Operador de Máquinas. 3 milhões e meio de alunos da Rede Estadual de Ensino retornam às salas de aula hoje em todo o estado. Ontem foram os da Rede Municipal e em Araras o transporte escolar passou por manutenção para o retorno dos estudantes. Quem está aqui ao meu lado que vai falar um pouquinho para a gente sobre esses serviços é o Rafael Zaniboni, ele é presidente do TCA. Bom dia, Rafael. Como foram feitos esses serviços de manutenção? Por quais esses serviços os ônibus passaram? Bom dia. Nós fizemos uma, durante o período de férias, fizemos um programa de manutenção preventiva dos ônibus. Durante o ano letivo normal, os ônibus passam por inspeções e durante o período de férias nós fizemos uma manutenção preventiva de verificar os índices de segurança, cinto de segurança, soalho, pneu. Ele é feito toda uma revisão completa nos ônibus para atender todas as nossas crianças. E quantos ônibus no total passaram por essa manutenção e revisão? São 37 veículos que passaram pela manutenção, pela revisão, para poder fazer toda essa parte da frota municipal, escolar. Certo. E os estudantes que precisam usar esse transporte específico, eles precisam fazer algum tipo de cadastro? Onde eles podem recorrer? Eles podem recorrer na Secretaria de Educação, ter o setor próprio lá que atende, faz o atendimento dos alunos do transporte e também nos guiches da TCA. Certo. E é preciso algum tipo de documento? É o documento de comprovação do estudante, né? Ele tem um documento que a escola emite para ele, ele vai até a Secretaria de Educação e faz todo o cadastro dele para poder ter a carteirinha de estudante. Certo. E Rafael, a linha convencional também, né, dos ônibus, ganhou um reforço nos horários também, né, para atender esse público. Isso. Agora com as voltas das aulas, a gente faz um reforço com a linha de transporte urbano, que também faz o transporte desses alunos. Tá jóia, então, Rafael. Muito obrigada pelas informações. Para os estudantes que quiserem saber os horários certinhos, né, dos ônibus, eles podem entrar no site da Prefeitura de Araras, ou no próprio site do TCA, ou ainda também tem o canal de ouvidoria do TCA pelo WhatsApp. Ana Paula Meneghete, de Araras. A situação hídrica de Rio Claro é de alerta. O Departamento Autônomo de Água e Esgoto da cidade fez um plano de racionamento para enfrentar o período de estiagem. Os rios que abastecem a cidade estão sem chuvas significativas há mais de 100 dias, o que vem causando preocupação. Isso porque o período de estiagem deve ser ainda mais prolongado do que o normal. Segundo o diretor do Departamento Técnico do DAE, Denilson Massaferro Jr., a previsão mais otimista de chuva é para o mês de outubro. Para não chegar ao nível crítico dos mananciais, algumas ações já foram tomadas pelo Departamento. E uma delas foi a entrega, há uma semana, do Plano de Racionamento do Abastecimento de Água do município de Rio Claro à Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a Ares PCJ. O documento define os parâmetros para saber quais tipos de ações devem ser tomadas com relação à situação dos mananciais. Agora, a equipe do DAE aguarda a aprovação da Ares para iniciar a divulgação para a comunidade. Nós já estamos em alerta que os níveis dos mananciais nossos, tanto do Ribeirão Claro quanto do Corumbataí, já estão em níveis mínimos. Então a gente precisa ter muito cuidado com a quantidade de água que a gente retira dos rios. O Rio Corumbataí é o principal manancial da cidade de Rio Claro. Ele abastece 60% do município. Hoje ele já está com 25% do volume esperado. O Ribeirão Claro é outro rio responsável por 40% do abastecimento de Rio Claro. Juntos, o Corumbataí e ele estão com cerca de 70% do volume de água esperado para este período do ano, quando a região normalmente já enfrenta o problema da falta de chuvas. Na estação de tratamento de água, a ETA-1, o nível da represa já marca menos de 9 centímetros. Aqui no Ribeirão Claro é a régua de medição. Essa régua calcula o nível do reservatório. Quando ela está abaixo do zero, é um limite prudencial. Muito abaixo disso, a partir de menos 15, menos 30 centímetros, a gente já entra no estado de alerta. Hoje, por exemplo, estamos em menos 9. A orientação do diretor do DAE é que a população já adote no dia a dia medidas simples para economizar água. Algumas ações de conscientização já estão sendo colocadas em prática. Coisas que não são tão essenciais, como por exemplo, lavagem de veículos, lavar corredores, lavar calçadas, isso com mangueira, a gente pede para a população para que não utilize dessa forma de lavar. Dentro da própria higiene pessoal da pessoa, como tomando banho, por exemplo, desligar o chuveiro na hora de se ensabuar, desligar a torneira na hora que você está escovando os dentes, isso ajuda muito o departamento a economizar também água, produzindo água para a população suficiente para todo mundo. Em Leme, a campanha contra hepatites virais continua hoje. As salas de vacinação dos bairros Vila Sumaré, Jardim São Paulo e Jardim Coaglia ficarão até às 7 da noite imunizando contra a doença. A ação também acontece na quinta-feira, nos mesmos pontos. Mais informações pelo telefone 3355 1596. Vamos ver como fica o tempo na região? Hoje será mais um dia quente e bem abafado em toda a região. Em Araras, o tempo continua firme, viu? Não tem previsão de chuva. A máxima será de 29 graus e a mínima 21. Em Corderópolis, um pouco menos calor agora à tarde com 28 graus e a mínima à noite 17. Já em Piracicaba, máxima de 37 graus, aliás, de 30 graus e a mínima de 17. Em Olambra, máxima de 31 e mínima de 18. Atenção para a umidade do ar que fica entre 22 e 59%. Por enquanto, sem previsão de chuva. Vale lembrar, precisa se hidratar, tomar bastante água. O Ministério da Cidadania antecipou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto. As parcelas serão pagas a partir do dia 9. Antes da mudança, os pagamentos seriam feitos nos últimos 10 dias úteis. O calendário do restante do ano não foi alterado. Os beneficiários do Auxílio Brasil recebem, em média, R$ 400,00 mensais. Depois da aprovação da chamada PEC dos benefícios, o valor passou para R$ 600,00 de agosto a dezembro deste ano. Cuidar do bem-estar dos cães, sejam da Guarda Municipal ou PETs, o papel do adestrador é fundamental para a saúde física e também psicológica desses animais. Nossa equipe de reportagem foi até Limeira e mostra para a gente como é feito esse trabalho. O Gilles Ragonha, que é a Guarda Civil Municipal de Limeira, trabalha como educador animal. Ele adestra cachorros particulares e também os cães policiais da GCM. Para que o animal atenda a um comando e modifique seu comportamento, é necessário que o processo de adestramento seja repetitivo e contínuo, permitindo que o cachorro desenvolva treinamentos com habilidades precisas e essenciais. Hoje a gente sabe que o cão aprende por erros, acertos e principalmente repetição. Então, quanto mais você repetir, mais vira memória muscular. De acordo com ele, os treinos de adestramento não são apenas comandos básicos, como senta, deita, mas sim tudo aquilo que pode ser ensinado para um cão. As técnicas mais usadas consistem em trabalhar o comportamento do cachorro por meio dos comandos solicitados pelo treinador. E assim, o cão ganha uma recompensa, normalmente um petisco ou até mesmo um brinquedo. Os animais podem começar os treinamentos nas primeiras semanas de vida, seja para funções específicas, como são os casos dos cães policiais, ou também para o adestramento voltado para os pets. Como ele já tem um sentido tátil desenvolvido, eu já vou colocando ele para amamentar, um gramado, depois eu coloco um paninho quente, depois um paninho frio, para ele acostumar com várias coisas que ele pode ver no dia a dia. E aí você vai ter uma garantia que lá na frente ele não vai se assustar. No adestramento de cães policiais, como a Safira e o Apolo, além da questão física que é trabalhada e também do treino específico para a Faro, também é feito todo um trabalho com a parte psicológica dos cachorros, dando prioridade ao bem-estar deles. Eles estão sempre fazendo enriquecimento ambiental, eles estão sempre fazendo socialização entre eles, enriquecimento ambiental é fundamental. Se você olhar, tem várias coisas aqui no gramado que é justamente para ele, rampas para eles fazerem atividade física, salto, brinquedos aqui para eles simplesmente destruir, roer, tudo pensando no bem-estar dele mesmo. Giovana Perterewitz recebe hoje no Conecta Entrevista ao prefeito de Pirassununga, José Carlos Montovani. Eles vão falar sobre saúde, geração de emprego e também sobre o turismo na cidade. É já já às 4h15 da tarde. E nós ficamos por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais, e na nossa reprise às 4h da tarde. Mais notícias você confere no Jornal Conecta, às 20h para as 8h da noite. Uma boa tarde para você, a gente se encontra amanhã. Jornal Conecta, às 20h para as 8h da tarde.